Abertura 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 Eu vou cantar no chão da cor Seu amigo vai cantar no chão da direita Deixa eu ver que eu não sei o que vai Com a sua cor me pareci Nas reis de um ano longe com a sua cor me pareci Nas reis de um ano longe com a sua cor me pareci Meu carinho, e não vai dar a conflícia enorme Marca treinando os luto do banco, nos companheiros dois E que é o meu desse presente Marquine, Cleitoninha, de tratar mais um grande chão da Marquês Alucardim, eu quero ver todo mundo perdendo Me ajuda aí, eu tenho essas coisas ou não Em Carnaval, é festa, temos que estar felizes De oito que estamos aqui, fazendo essa coisa de festa por Carnaval E está chegando à escola da minha filha Fica forte comigo Onde é chegaria, onde é prazer, onde é louvidade É evidente a minha filha Eu vou começar e eu quero ver você Bateu, bateu Bateu, bateu Eu me parto quando É a mulher, proteção e ator Bateu, bateu Bateu, bateu Bateu, bateu Eu me parto quando É a mulher, proteção e ator Bateu, bateu A força do seu axé Perdiu, bateu Saga, bateu Perdiu, bateu Saga, bateu A força ajudou, as pés do mundo Sabe, bateu Bateu, bateu Bateu, bateu E a mulher, quem é batida E a vacina Se você é a deira Sabe, vou matar o ar A sua sou Ai, 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 ai Ei, ai, 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 ai E a mulher, ai, 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 ai Ei, ai, 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 ai Ti a vacina E você é a deira Vamos lá! 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 Vamos lá!